E aí, Itaúsa, Itaúsa também é um papel sempre interessante, né? Pessoal que gosta de fundamento, sempre tem carteira Itaúsa, pensando em diversificação, né? Um papel interessante, uma empresa, né? Uma road interessante aí, e a gente sempre fala dela com bastante atenção por conta mesmo da diversificação. O gráfico nesse momento, assim como eu falei de Bradesco, acaba sendo um pouco mais lateral, até porque Itaúsa e Itube acabam tendo um gráfico muito parecido, né? Até pela correlação, vamos dizer assim, né? De Itaúsa com Itaú, mas enfim. A gente precisa, para quem gosta de gráfico, ainda precisa romper os R$10,00, ali a faixa dos R$10,00 e R$10,00 para mostrar alguma pressão compradora. hoje tivemos uma notícia que animou o papel no primeiro momento, mas nesse momento também já recuou mais, também está subindo 1%, né? Mas amanhã já estava até subindo mais, aí com a vinda de uma parte da questão da XP, né? Então também está subindo 0,80. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto